Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo de CSGO React e galera, vamos lá para os clipes da WePlay Academy temporada 3, o campeonato dos times Academy, do pessoal novinho que está querendo subir aí para o time principal das equipes. Então galera, vamos dar uma olhadinha nisso e depois no final do vídeo eu vou mostrar como que está a classificação para vocês, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, manda aquele like maroto, se inscreve no canal aí também e vamos conferir os clipes. Clipes, clips. Que isso cara? Vai tomar uma lapinha. Vai tomar uma lapinha. Ele acertou a perna. Não, não acertou não. Eu achei que ele tinha acertado a perna cara. Mano, o que diabos foi isso aqui velho? Como que isso aqui foi um double? Isso cara? Mano, que roubado. Muito roubado. Vamos lá. Olha quem está brilhando aí. O MHL. O MHL. O MHL. O MHL. Olha aí o time da fúria. Olha aí o time da fúria. E enquanto eles estão cortados no primeiro hurdle, isso é só o Result. E mesmo que ele nos deu uma espécie de fome, isso é um lugar real rough para encontrar você. A última vez que ele estava aqui, ele estava capaz de sair. Com o que foi o 1x3 e ele está querendo repetir. O último cara está aqui no céu, o Result é tão consciente. E esse site B-Site é o seu jogo. Ele nos leva todo um pouco. E brilha todo mundo para o Result. Isso foi um 1x4? Não esqueça o primeiro hurdle. Foi, né? É, 1x4, gente. Pelo amor de Deus. Não é fácil, não. Vamos lá. Mais um clipe aí envolvendo a fúria. A fúria que está com apenas uma vitória em seis partidas, galera. Nossa senhora. Entrou a B já. Estou comendo sombra, eu achei. Nossa. Fudido, gás, fudido. Vem, vem. Corta o mercado. Corta o mercado. Corta. Nossa, porra. Tá uma porra, velho! O que? O que? Isso foi como uma das... Não! 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 Findem ao desempenho, Washington State, instances, push 3, na angre e vacilazão. Oh, Não, 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 alleio pro spel. Nãoу, não, não. A próxima棒. A Rome de Марack, escada gastou. Meu Deus! Mão, uma grande trezaosta para o ph servidor. Jovem não foi de novo para o que teria sido, Você é louco? Os caras são uns monstros, mano. Os meninão. Tem algum pessoal aí que já tem uma certa experiência jogando por time grande, tá? Eu tenho que mencionar isso. Inclusive, vou falar quais são aí nas próximas uns clipes. Ele está tentando lutar com isso. Ele tem seis boletos, agora nenhum. O kill encontrado e, de repente, tudo indo para o Hedrick, que está fazendo o que ele pode. Você tem tempo para tirar o relógio agora, Breezer. Seguindo para esse cara final, é o Fessor. E quase levou. Ó, o Fessor é um player que já jogou por equipes Tiger 2, galera. Ele não foi direto para esse time Academy, então ele já tem uma certa experiência. Até dá para a gente ver aqui embaixo que tem a idade dele. 20 anos, né? É um pouco mais velho do que o resto do pessoal. Vamos lá. Comunicação russa agora, hein? Da nave. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Que está acontecendo, velho? Puma. Caralho, esse Vigo, mano. Deu na pinha. Jesus Cristo. Jesus Cristo, amado. Que isso, cara? Ganhou. Meu chapéu, mano. Os últimos três dias o cara deu um untap, velho. Ai, a comunicação russa estava boa também, né? Vale mencionar. Os caras calmos e tal. Furei de novo. Cara, eu vi esse clipe, mano. Eu vi esse clipe. Pá! 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 Ace. Do Cauê. Cauê. Isso é louco. Raipou os caras. E contra ninguém mais, ninguém menos do que a Maus NXT, né? O melhor time academy que tem aí. Ganhou as duas primeiras temporadas da Maus. A Furei perdeu as duas partidas. Perdeu. Perdeu. Mas, né? Tudo meio convolutivo vai fora da janela por causa do tempo. Nós apenas voltamos para o standard A, extremo e B rushes. Meu chapéu. Oh, não. É uma Mauling. E agora eles estão ficando. Eles têm que começar. Você tem que ir. 4 centímetros. JDC com a 4ª. Olhe para o Ace. Oh, eu já consegui. Final poucos bullets. E é JDC com todas as 5. Bom, os caras passando dentro da Smoke facilitou pra ele, né? Mas, galera, a gente tem que entender que a tática era até o final, né, mano? Aqui é o Flash Shuttle, perfeito timing, mas... Ah, o MHL, da própria Maul's. Ele também já teve experiência na Ago. O time pulou nesse... Olha esse Vigo, mano. O cara é bom, véi. Oh, mas a bomba já caiu no meio. Roro, isso é um desastre. Isso poderia ter sido uma round para o talento de Astralis, e ainda pode ser. É esse do Vigo, eu acho, né? O ataque no Highlight. E vai retirar o package do middle. Hum. E agora ele ouve eles desligando também. Sabe que essa planta está vindo. Nade faz bom damage. Ele está muito, muito, muito baixo. Um shot é tudo que é necessário. E... O que aconteceu? Vou dar na pinha. Vou dar na pinha. Você está doido. Olha o maluco varando aí na Vertigo. Olha o maluco varando aí na Vertigo. Oh. O que aconteceu? O que aconteceu? O Kevin já teve tantos kills nessa mapa. O que aconteceu? O que aconteceu? O cara varou três maluco ali. E assim, ó... Quero ver ele fazer esse 1mm da vida. Ha! Vai varar aí, vai aguentar, vai ter que tomar ele no chão. O chão na nuca. O que aconteceu? O que aconteceu? Olha a comunicação da Maus. O que aconteceu? 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 Eu não vejo ele. O que aconteceu? Boa! 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 O Sotfi que já jogou, inclusive, é pelo time principal da Spirit, gente. Está aí também jogando no time Academy agora. Ele já tem 27 anos, mano. Isso é meio bizarro. Eu não sei se tem uma regra que pode um cara se jogar. Boa! 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 O cara jogou bem demais, né? Mais um 4K. É, 4K do MHL. E, galera... MHL, ó... Ficar de olho nele. Ficar de olho nele. Ficar de olho nele. Ó o Sotfi que aí, 27 anos, mano. Deve ter alguma regra. Eu não fui a fundo pra saber também, pra informar vocês. Chama na Galil, cara. Chama na Galil, cara. Chama na Galil. Chama na Galil. Ele ainda ganha o D. Meu amigo! Que isso, cara? Tem mais uma. Aí botaram na câmera dele, ó. Esse cara aqui tá aprontando. Que isso, cara? Que isso, velho? Bem-vindo ao D. Olha! Que isso, velho? Que isso, velho? Bem-vindo à Europa. Bem-vindo à Europa. Bem-vindo à Europa. Engraçado é um... Não, agora eu até vou falar um negócio. É engraçado o menino falar isso. Bem-vindo à Europa. Sendo que ele tá jogando contra... Equipes Academy. Imagina o nível... Claro, que o pessoal é afiadão de mira. Mas imagina o nível... De um Taier 1 da vida. Jogar contra uma nave da vida. No pico, no auge. Umas tralhas no auge. Cê tá maluco, velho. Aí é outra história. Tomei. Aí além de cê tomar na pinha, cê ainda tipo... É totalmente... Derrotado em todos os quesitos do jogo, tá ligado? Caralho, jogou demais. Esse time da NiP que é importante mencionar, galera. Olha só. O Fozzi jogou pela NiP aí nos últimos campeonatos do ano. No lugar do The Vice. O Linus jogou pela NiP por muito tempo, até a entrada aí do Easy Tag. E também o ZTR que também jogou antes da entrada do Linus, né? Então, galera, três players que já tem uma experiência no Taier 1 jogando pela NiP. Isso aqui, pelo visto, vai deixar esse time forte pra caramba. Vamos ver. Por enquanto, galera, a gente tem aí mais fortes de times a Big, a Maus e a NiP. A nave um pouquinho abaixo, principalmente com a saída do Monese agora. Mas enfim, sem mais papo, vamos dar uma olhada na classificação. Olha aqui, galera. A gente tem a fase de grupos, né? São oito partidas ao total cada time que vai fazer. A gente tem aqui a Fúria já com seis partidas em quinto lugar. Então, provavelmente aqui eles vão ser não eliminados, porque não é eliminado ainda. Mas vai ser um dos últimos times do grupo. Isso significa que no play-in, essa parte aqui, que aí sim tem eliminação, eles vão entrar nessa primeira parte aqui, no round 1. Galera, quem chegar aqui nas semifinais garante vaga na LAN, tá? Então, o objetivo são essas duas partidas da semifinal aqui. E aí ganha essa vaguinha aqui, beleza? Então, o que a gente tem aqui? A Maus bem. A NiP com nove pontos. A nave tá com doze, então tá bem também. Eles jogam hoje, se eu não me engano. E a gente tem aqui a Big em primeiro lugar no outro grupo. E, cara, Virtus Pro que tá indo bem também. É, são os melhores times aí no momento que a gente tem. E a Fúria, infelizmente, né, galera? Pelos placares aqui, ó. Deem uma olhada. Foram essas partidas. Perdeu o apertado aqui pra Virtus Pro Prodigy. Perdeu o apertado também um pouquinho aqui pra Eternal Fire e um mapa, né? Pra Maus. Mas eles estão jogando muita miragem, né, galera? Quatro miragens aqui em seis partidas. Quem sabe o map pool deles não esteja tão bom assim. Por conta disso, né? Eu acredito. Mas, caso você queira acompanhar as próximas partidas, tá aqui, ó. Hoje, na segunda-feira, a gente já tem Fúria contra Spirit. Amanhã, a gente tem aqui Nave contra Ninjas, né? Igual eu falei pra vocês. Na quarta, a gente tem a finalização aqui do campeonato. Essa parte de fase de grupos. E aí, depois, até no domingo, a gente vai ter as partidas ali que vai definir se os times vão pra LAN ou não. A data ainda não tá confirmada, mas eu acho que vai ser em fevereiro. Galera, o vídeo de hoje é esse. Se vocês gostaram, manda aquele like. Se inscreve no canal também, se não estiver inscrito ainda. E a gente se vê na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu e até mais! Tchau, tchau, tchau!